E hoje a gente voltou no Shopping JK Olá pessoas, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo beleza? Eu sou a Marcela Benvolato e hoje a gente voltou no Shopping JK Por quê? Porque vocês gostaram do vídeo, gente? Nossa, é o vídeo com mais visualizações do canal, sério Então eu vim aqui só pra gravar de novo E olha, eu vou tentar entrar nas lojas dessa vez Não sei se eu vou conseguir de novo Não sei se eu vou conseguir de novo Vou falhar? Tem chance Mas a gente vai tentar Então bora lá pra gente ver esse shopping Que ele é lindo, vai, fala a verdade E já chegamos aqui no JK Ó, de frente já direto com a Prada Aqui do lado é uma São Laura, São Lohan Seja lá o jeito que você quiser chamar Aqui no Brasil é São Lorente E vamos aqui pra essa primeira vitrine Que tem essa estampa da Prada que é super bonita Ela tem aquela grande, é pequena Essa é a média Esse é um sapato social Tá? Ele é como se fosse um sapato social masculino No vendido no setor feminino Acho bonito, acho tendência Só não combina com o meu estilo Temos aqui os precinhos dessa bagatela Tá? O precinho tá no diminutivo Que é irônico Que olha, 17 mil uma bolsa grande 15 mil a média E 12 mil a pequena É caro Temos também aqui na Prada Essa bolsa Que toda blogueira tem uma Para você ser uma blogueira de sucesso Provavelmente você terá que comprar uma dessa Brincadeira, tá? Ela custa 5.900 Até que não é tão alta Essa aqui que tem a bolsinha Ela já vai pra 10 mil, tá? Só pra avisar Ela tem corrente Você pode usar ela de mais de uma forma A bolsa encabe o celular ou não As botas Tem essa com bolsinho Que custa 9.500 A simbolsa, se não me engano, é mais barata E aí com cano alto É, acho que é 12 mil Tem esses sapatos Que parecem milissas Mas não são milissas Eles são de EVA E custam 4.100 É um bom preço, assim Visto dos outros Tem essa coleção De cachorro Gostei Essa bolsa custa 15 mil reais Sim É cara Os olhos da cara Mas já vem até o bebedouro Guia é 3.850 Temos essas coleiras Que custam 2.700 2.700 é essa com brilha Temos mais bolsas aqui em cima E é isso Olha, temos looks também Looks pra fônicos Eu gostei muito desse look Gostei muito dessas bolsas Eu acho que de tudo que tem aqui Essa aqui foi O conjunto de coisas que eu mais gostei Da Prada Tem O blazer custa dos 20 mil A malha Gente, sério 20 mil reais um blazer E eu chorando pelos da Zara Lindo O corte dele é lindo Eu amei que ele tem essa parte da frente Parecendo um smoking E olha que babado No sapato tem o símbolo da Prada Bem no bico Tem essa parte masculina Gente, essa jaqueta Eu achei babadeira Coisa mais linda Tem essa bolsa Que ela também é bem característica Triangulada Temos essa sandalinha Que parece muito uma rider Porém da Prada Custando milhões Temos um bucket Esses são os precinhos Ó A pequena bagatela Gente, esse casaco custa 48 mil Dá pra comprar Quase um carro popular E olha quem é o garoto Propaganda da Prada Menino Miranha Todo pra do lado Gente Essa blusa Essa camisa até que é bonitinha Viu Mas essa bolsa Esse pedaço aqui Olha, ele é separado Tem a parte masculina E é a parte feminina Que é a da ponta Chegamos na Burberry Ou Burberry Ou Burberry Sei lá Tá? Chame do que você quiser Afinal Mas eu acho que o nome certo É Burberry Temos essa blusa Barra jaqueta Ó Temos o tênis dele Que é aquele Que é a ideia de pano Bem pano em cima mesmo Tipo meia Eles tem essa pegada Bem xadrez, tá? Da Burberry É bem famoso O xadrez deles A jaqueta custa uns 700 Você já vê que o preço dele Não é tão alto quanto Prada, tá? Ó, tá vendo? Eu achei ela Uma vibe meio Camisa da seleção argentina Se bem que eu acho que também combina Com esse céu do fundo A versão feminina Já tem outra pegada Eu amei esse look Menos a saia, tá? Eu usaria com outra coisa Temos o moletom Uma bolsa lindíssima E uma saia make jeans Tá? Eu acho que ela é jeans Vindo daqui Temos esse mocassin Não é algo que eu tenho O costume de usar Mas eu acho estiloso Ó, o moletom custa 4.720 E a bolsa A bolsa custa 13 mil A bolsa custa mais caro Que a da Prada E chegamos na Gucci Gente, a queridinha Do povo, né? Porque todo mundo quer uma bolsa da Gucci Eu acho algumas bem bonitas Algumas eu não usaria Né? Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês Essas brancas Que são lindas Eu sou apaixonada Por essas aqui do fundo Que são a Jackie Que são em homenagem A esposa do Kennedy Temos tênis Esses aqui Eu nunca acho Que parecem da Gucci Temos esse Com o tecido Que representa a marca Temos esses coloridos Ó, esse aqui também Que parece Que saiu do Toy Story Eu tenho, assim Um gosto peculiar Então eu acho Que eu até usaria Isso daqui, viu? Essa Raider aí De EVA Eu acho ela estilosa Só não usaria com meia Temos tamancas Gente, essa tamanca Que eu tô vendo De gente usando Não é muito Porque não conhece Tanta gente rica, né? Mas tem bastante gente Temos bolsas Temos as cosmarcas Tradicional Temos umas mais coloridas Temos joias Colares, relógios Pulseiras, anéis Tem até presídio E essas daqui São a coleção Com a Balenciaga Então a gente tem Uma Jack A da Ferradura E a com o GG Que é bem bonitinha E falando em Balenciaga Temos loja Um JK da Balenciaga Sim Só não vai dar Pra entrar Infelizmente Mas eu vou mostrar Aqui por fora, tá? É uma loja bem clean E tem essas bolsas Aqui, ó Tá vendo? Essas daqui São bem a característica Da Balenciaga, tá? Ela tem esse vãozinho Na parte de baixo Que ela fica Essas pontinhas Bom Entrei aqui na Mil Mil Vou mostrar pra vocês Algumas coisas Ó Que loja mais linda Ela é uma subsidiária Tipo uma outra parte Da Prada, tá? Tem bastante Pesta em xadrez Que tá em altíssima Nesse Inverno Outono Temos jeans Muitos jeans Olha essa jaqueta Toda cheia de pedra Tem essa com pérolas Também Que é um pouco Mais discreta Digamos assim O jeans deles Parece muito confortável Achei bem bonita Essa parte da coleção Olha Um provador de rico Como é que é? Esse é o provador da Mil Mil Vamos fazer um provador Da Mil Mil Eu tô falando bastante Porque o povo aqui é fino Mas que é pobre Galoquinho E agora a gente vai experimentar Umas pecinhas aqui Bora lá Tá, mostrar pra você Olha Eles tão espanhendo Você põe no rosto Aí você tira a blusa por cima Pra não pegar maquiagem Renner Né? Vamos lá galera Eu sei que tá muito pra vocês E pra gente E vamos para o look De milhões Gente Olha esse look Aqui Botamos o tênis Olha Que lindo Esse tênis Lindíssimo Tudo de pedraria Confortável Tá O tecido é bem levinho Sim Ele é confortável Ui Tem A blusa A gente tem Esses detalhes E tem aqui atrás também De zíper Essa calça Ela é transparente Tá E a paria Bem bonita Achei belíssima Ela Ela tem essa quadra lateral Que incrível Aqui atrás é bem bonito também Deixou a bunda bem bonita Só não gostei Porque aqui é justo Acho que teria que ser Um número pra cima Mas eu amei Esse look Pode ser Que eu na minha mania Cortaria a bunda Pronto Mas achei belíssimo E vamos de novo De look de tênis É o mesmo tênis Tá gente Olha Que lindo Amei esse daqui Olha essa saia Com balção Com balção Gente Ame coisa Com balção Todo Todo Mas olha Outro lookinho De milhões Pra mim Eu gostei Eu gostei É uma camisa Tipo Montada De algodãozinho Aquele Acho Acho que Ela podia ser um pouco menor Do que De zíper Achei que ela ficou grande Mas eu amei Ficou linda Com tênis Lindo Amém Vamos De mais um Um pouquinho Deixei a mesma camisa Ficou Despojada Troquei o sapato Olha Olha o que o povo Tá usando Igualzinho da Prada Só fazer aqui Mil mil Olha que bonitinho Rosa Lá não tem Essa cor Tipo Candy color Eu achei Bem lindo Esse Ó Aqui tem os detalhes Aqui dentro Ó É um setinho Que esse traz Na verdade É pedra É zircone Lindo Aqui também Ó Todo colocado Em algo Olha aqui Atrás A bunda Ficou bem bonita E olha Esse aqui é 40 Ele é menor Mas bem lindo Esse look Eu amei O sapato Duvidoso Pra quem tem curiosidade De ver Essas bolsas de marca Ó Esse aqui é tudo Os farofs Os farofs E a zircone Tá Eu acho que esse aqui É zircone Eu tô falando Caquinha Até que tem um espaço Olha Bem misturadinho Essa é linda Eu estou com esse look Mas eu já vou vestir outro E é isso O que vocês acharam Vocês usariam E chegamos na Chanel Gente Aqui é onde mora o perigo Que aqui é caro Com as forças Mas ó Essa vitrine Tá muito mais bonita Da última vez que eu vim Eu acho que talvez Esse primeiro look Eu usaria Esse terceiro look Que é o da outra ponta Acho que menos o sapato Tá Deixa eu mostrar o precinho Pra vocês Ó Esse aqui eu não sei Se dá pra ver muito bem Mas ó A jaqueta custa geralmente 53 mil Meu Um look aí É mais de 100 mil fácil Tá Cada look desse É pra contar Que dá mais de 100 mil Temos as bolsas também Acho muito bonitas Essas bolsas Principalmente Essa da preta Essa daqui eu acho ok Mas essa formato da preta Eu acho bem legal Deixa eu mostrar os precinhos Ó Esse aqui é mais ou menos Os preços delas Tá Em torno de 40 mil Temos esse sapato Da Chanel Esse escarpão Com essa bolsa Gente Eu amei essa bolsa Eu não tinha visto Nenhuma bolsa deles colorida E essa roxa Tá linda E custa a bagatela De 43 mil Tá E da outra vez Eu não mostrei pra vocês Essa parte do shopping Tá Olha como ele é bem aberto Bem claro Tem esses telões Com vitrines No meio dele Eu acho bem bonito Eu acho isso Um shopping bem fresquinho Bem arejado Ele é bem clean No geral Ah E uma outra loja Que a gente tem aqui É a Zara Home Que não é em todo lugar que tem Se eu não me engano Tem aqui E tem no Cidade Jardim Ó Esses são os preços Lembrando A Zara Home Vai ter preço igual A Zara Roupa Mais ou menos isso Tá Temos aquela mesa Aqui tem algumas outras peças Na vitrine Ó Bem bonita a vitrine deles E vamos fuchicar O que tem aqui dentro Temos isso aqui Que é um negócio Bem assim Que não vem de qualquer lugar Tá Esse é pra você colocar Nas gavetas É tipo onde você puxa Não é maçaneta Mas é onde você põe Nas gavetas Pra puxar Tem esses porta-joias Que eu acho belíssimo Em madeira Achei ele muito bonito Aí tem essa Essa gavetinha Embaixo Gente Olha esse Essa tipo Coxa De pelinho É tão gostoso Parece um cachorrinho De tão gostosinho Que é tipo um golden É como se você Cobrisse com golden Só que fake news Lógico Custa 200 reais Uma almofada E 900 reais A coberta Temos também Aqui ó Esse aqui Que é em linho Acho finíssimo Porém acho Que linho amassa muito Mas é muito rico Tá Você tem um Algo pra cobrir Assim sua cama Em linho Aço Lindo O de solteiro Tá 559 Aqui ó Tá vendo Mais desses De você colocar Tá vendo Combina Deixe bem bonito Custa 89 reais Cada dois desse Pra colocar nas gavetas E aqui tem uns cheirinhos Mais femininos Digamos assim Eles são mais amadeirados Aqui são mais florais Ó Temos esse aqui Que custa Ó A média deles é 200 reais Tá Temos pantufas De Poxa Tá em euro Tá certo Isso aí Brasil Gente Tá em euro Tem nenhum preço Em real Temos rodinho Gente Tá rodinho Daqui deve ser caro Ó Não tem preço Deve ser caro Com certeza Não é nem Que leva de graça Esses conjuntinhos De banheiro Também tem bastante Aqui Tem até uns Pentes ó Cada pente Custa 129 90 130 reais Ó Se você pode comprar O kit individual Também ó 199 Ou pra colocar Sabonete líquido Tem toalhas Roupão Tem as caixinhas Tem essa parte de mesa Também ó Temos colheres Por 89 Essas colheres Grandes Bem bonitas Temos esse aqui Pra servir molho Custa 150 reais Acho fino Tem também ó Os porta copo Porta copos Tem os conjuntos De talheres Que eu acho Nossa Maravilhoso Também custa 130 reais Porém só vem 4 peças Tá Vem 4 colheres Aí você vai comprando Meio que conjunto Aos poucos Eu acho Meio arriscado Mas acho legal Por exemplo Temos esse aqui ó 199 4 peças Aí eu venho Mês que vem Compro os talheres É As facas Compro o garfo Depois compra a faca Ó Esse aqui também É a mesma coisa Tem esse aqui Que vem de separado Só que no fim das contas Você pode voltar aqui E não tem Aí você vai ficar com Seus talheres Tudo desajustado Olha esse aqui Esse aqui dá vontade De botar num quadro Não dá vontade de comer Quem que vai comer Com essa colher? Eu não tenho coragem É a colher mais linda Que existe Ela é toda desenhada Olha essa faca Que belíssima Gente, um amor Essa faca Acho muito delicado E temos Do de Guebana Versão Kids Sim, é aqui Que o povo Deixa toda a fortuna Pra comprar roupa De criança Sendo que elas vão perder Esse é o precinho Das peças, tá? Um óculos Que custa 80 É o mais acessível Tirando isso Sem condição Temos peças masculinas Essas aqui São as femininas E tem peças Na feminino Deles Também tem Essas estampas Também Pra ficar mãe e filha Com a mesma cor Esses são os preços De novo O óculos é o mais acessível Vamos para a parte masculina Temos uma bolsa enorme Tipo sacola Está todo militar Da outra vez Era oncinha Se você ainda não assistiu Outro vídeo Termina esse aqui Daqui a pouco vai lá Era toda uma coleção De oncinha masculina Com preto Agora está bem mais Essa área Vai bem militar mesmo Achei bem bonita E olha os precinhos Olha o precinho Do look Do manequim 1 Do manequim 2 E do manequim 3 A área feminina Olha Até que assim A Dolce & Gabbana Ela é bem mais Pá Ela é bem mais cheguei A Dolce & Gabbana Eu assim Gosto de uma parte Mais clean dela Tipo aquelas ali Do fundo Eu não usaria Tipo esse bando De colares E tal Mas ok É legal Ah está vendo Essa aqui é a parte Do feminino Que é muito parecida Com a versão kids Por isso não né É a mesma estampa Eu sou apaixonada Por aquele tênis ali Está vendo Que tem a coroazinha Acho lindo E deixa eu mostrar Aqui o preço Do lado de cá Esse é o preço O colar O menor custa 20 mil Quer dizer O menor custa 9 mil E o maior 20 mil Então é isso Pessoal espero Que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu faço uma parte 2 Porque ainda tem A parte lá de cima Ali de cima Que eu não mostrei Eu só mostrei Algumas lojas aqui Do primeiro e segundo andar Então se vocês quiserem Mais Tipo Ah não Só mostra mais Eu amei Esse shopping de rico Comenta Ah nossa Eu quero ver Os outros shoppings de rico Comenta também Que eu vou Então é isso Beijinhos Até o próximo vídeo Não esqueça de comentar Curtir e se inscrever Tchau tchau